Copa do Mundo da FIFA, ou simplesmente Copa do Mundo, é um torneio de futebol internacional que acontece a cada quatro anos desde 1930. Porém, entre os anos de 1942 até 1946, não aconteceu por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, bora lá conferir! Olá pessoal, Júlio aqui. Atualmente, para qualquer seleção disputar a Copa do Mundo, ela precisa passar por um torneio eliminatório que é chamado de eliminatórias. E esse torneio vai classificar as 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo na sua fase de grupos. Entretanto, a seleção que é o país-sede ou o anfitrião, ele não precisa disputar as eliminatórias porque ele se classifica de forma automática. Com a Copa do Mundo de 2022, 22 torneios foram disputados e mais de 80 países participaram. E oito países já conquistaram esse torneio, sendo que o Brasil é o maior vencedor porque conquistou cinco títulos até agora. Seguido de perto por Alemanha e Itália, que conquistaram quatro vezes. Depois, Argentina, França e Uruguai, que aliás foi o primeiro campeão da Copa do Mundo com dois títulos cada um. E por último, e não menos importante, Inglaterra e Espanha com um título cada. A primeira partida entre duas seleções internacionais aconteceu em Glasgow, em 1872, entre Escócia e Inglaterra. E antes mesmo da FIFA surgir, aconteceu o primeiro torneio internacional, que foi na Inglaterra, em 1884. Com isso, o futebol ganhou popularidade. E nos torneios olímpicos de 1900 e 1904, o futebol apareceu como um torneio de demonstração, sem disputar medalhas nem nada, apenas para divulgação. E como o sucesso foi estrondoso, o Comitê Olímpico resolveu oficializar o futebol nos Jogos de 1906. Gilles Rimet, presidente da recém-criada FIFA, percebeu o sucesso do futebol nos torneios olímpicos. Com isso, ele começou a convencer os países a criar um torneio próprio. E em Amsterdã, em 1928, foi decidido que seria criado o primeiro torneio mundial. E como o Uruguai já era campeão por duas vezes nos torneios anteriores, e até para comemorar o centenário da sua independência, foi decidido que a primeira Copa do Mundo se realizaria no ano de 1930, no Uruguai. A escolha do Uruguai como sede da primeira Copa trouxe um problema logístico muito grande. Porque naquela época, para os países europeus virem disputar o campeonato aqui na América do Sul, eles teriam que enfrentar uma longa e cansativa viagem de navio de lá até aqui. Com isso, muitos países não se interessaram em disputar o torneio e confirmaram a sua presença, faltando só dois meses para o início do campeonato. Então, somente 13 países disputaram o primeiro torneio, sendo 7 da América Latina, 4 da Europa e 2 da América do Norte. O primeiro gol da Copa do Mundo foi marcado pelo francês Lucien Lohan. E na final, o Uruguai venceu a Argentina por 4 a 2 e sagrou-se primeira campeã do torneio. Pelo mesmo motivo, de 1930, em 34, as seleções sul-americanas não queriam viajar para a Europa para disputar a Copa do Mundo. Já em 38, com exceção de Brasil e Cuba, todas as seleções do continente americano boicotaram a Copa devido à guerra. Em 42 e 46, onde Alemanha e Brasil queriam sediar a Copa do Mundo, não conseguiram por conta da guerra, a Copa foi suspensa. Em 1950, o Brasil sediou a Copa do Mundo. E nessa Copa, os britânicos retornaram e participaram. Porque desde 1920, eles haviam rompido com a FIFA, porque eles não queriam jogar futebol com países nos quais eles estavam em guerra. E em partes também por conta da influência de estrangeiros dentro da FIFA. Já durante a Copa, o Brasil chegou à final com o Uruguai e sofreu o que nós brasileiros conhecemos como a tragédia chamada Maracanaço. O que aconteceu? O Uruguai venceu o Brasil em pleno Maracanã lotado e sagrou-se bicampeão mundial. As Copas acontecidas entre 34 e 78 contavam com 16 times, com exceção de 38, quando após a Áustria se classificar para a Copa, a Alemanha invadiu a Áustria, absorveu ela e ela deixou de existir. Então essa Copa teve 15 times. E em 1950, quando Turquia, Índia e Escócia desistiram do torneio e essa Copa também foi disputada com 13 clubes. A partir de 82, a Copa do Mundo passou a ter 24 clubes participando. E em 98, expandiu-se para o formato atual de 32 seleções. Sendo que a partir de 98, além dessa expansão, houve uma participação maior dos clubes africanos, asiáticos, da América Central e do Norte. Com isso, as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 contaram com 200 seleções participando. Em 2006, foram 198 e para as eliminatórias de 2010, 204 seleções participaram. Vendo isso, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sugeriu que aumentasse o número de seleções participantes dentro da Copa. E assim foi decidido que, na próxima Copa do Mundo de 2026, ao invés de 32 seleções, teremos agora 48 seleções. Originariamente, a taça era conhecida como Copa do Mundo ou Coupe du Monde. Porém, em 1946, ela foi rebatizada para a taça Gilles Rimet, em homenagem ao presidente da FIFA, que organizou o primeiro torneio mundial de seleções. Em 1970, após a terceira vitória do Brasil, sendo o primeiro tricampeão mundial, a taça Gilles Rimet foi cedida oficialmente e definitivamente ao Brasil. Infelizmente, essa taça foi roubada e consta que parece que ela deve ter sido derretida pelos infratores que a levaram. Após 1970, uma nova taça foi confeccionada e batizada simplesmente de Copa do Mundo. Essa taça, ao contrário da Gilles Rimet, não é concedida ao país vencedor. Ela fica em posse daquela seleção até o término das comemorações. Depois, essa taça, que é feita de ouro maciço, é restituída à FIFA e a seleção vencedora fica com uma réplica banhada em ouro. E essa taça o Brasil já conquistou duas vezes. Atualmente, todos os participantes da Copa, os três primeiros colocados, recebem medalhas. Ouro, prata e bronze. E somente a partir de 2006 é que a seleção vencedora recebeu o direito de usar o distintivo no seu uniforme da Copa do Mundo. E esse distintivo pode ser usado até a próxima Copa, que é quando as seleções vão disputar novamente e o novo campeão é quem vai poder usar esse distintivo. A Copa de 2022 é a segunda Copa na Ásia e a primeira Copa nos Emirados Árabes. Lembrando que a primeira Copa feita na Ásia, quem foi campeão foi o Brasil quando venceu a Alemanha por 2 a 0. E se você gostou do conteúdo exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Valeu!